Se o homem disse, está dito, e como promessa é dívida, Arnold Schwarzenegger está de volta aos cinemas. Sim, o eterno Exterminador do Futuro voltou com um filme um tanto quanto diferente do que Arnold Schwarzenegger está acostumado a fazer. Está no filme Em Busca de Vingança e esse é o tema do nosso Papo de Cinema. E antes da gente continuar, eu vou te dar um comentário. Uma dica aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, aciona a sineta para receber notificação de quando tiver vídeo novo por aqui. Em Busca de Vingança é a história de dois homens e a luta para se recuperarem de um momento muito trático que acontece na vida deles, logo no começo do filme. O longa é uma produção do Arnold Schwarzenegger com o diretor Darren Aronofsky, que é diretor de mãe, e tem um card por aqui que a gente vai colocar que te leva para assistir a nossa crítica do filme mãe. A direção deste filme é do Elliot Lester e o roteiro é do Javier Goulom. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, o filme presta? Rapaz, o negócio é o seguinte, a gente está falando de um filme que tem uma carga emocional muito forte, né? Tem uma tragédia aí e o filme vai mostrar essa luta desses personagens tentando se recuperar, ou não, dessa tragédia. E a gente sabe que Arnold Schwarzenegger, bom, ele não é conhecido por suas atuações dramáticas, né? Tirando esse pequeno grande problema, o filme tem um roteiro que na verdade ele vai gerar situações que a gente já viu em outras longas metragens de drama, né? E também não tem muito lá um aprofundamento ou um desenvolvimento dos personagens, ele apenas segue o processo de luto, o processo de recuperação de cada um deles. E nesse processo tem uma falha aí, porque o filme conta a história aqui, daqui a pouco ele pula um ano, daqui a pouco ele vai lá na frente e pula mais dez anos, e você não acompanha bem exatamente o que aconteceu naquele processo, só na verdade fica sabendo que a pessoa se recuperou ou não. Em contraponto ao Arnold Schwarzenegger a gente tem o Scott McNary, que é o que faz o outro personagem, o segundo personagem do filme, que vai ter que também passar por esse momento de luto, de perda, enfim, e ele nesse filme ele tá incrível. Quanto à direção não há muita diferença, não há nada assim grandioso, ele segue bem o beabá do cinema, de uma produção de filme, então não há muito o que se explorar ou o que se falar sobre a direção do Elliot. Na verdade o filme ao todo ele acaba sendo um veículo pro Arnold Schwarzenegger, o retorno do Arnold Schwarzenegger desde Exterminador do Futuro, Gênesis, que foi de 2015, né? Olha, mas vale salientar que tem uma reviravolta aí no filme, próximo do final ou um pouco antes do final, que é muito boa e que acaba fazendo com que o filme, que ele tava meio regular, porque ele vinha numa lentidão, às vezes se tornando até um pouco chato, acaba melhorando, acaba acordando assim, você dá um choque assim no espectador, e aí o filme dá uma melhorada e eu que ia considerar o filme regular, ele passou a ser bom. Olha, você já sabe, mas não custa nada reforçar. Comenta aí embaixo, fala o que você achou do filme, dá o nosso like aí no vídeo, compartilha, principalmente compartilha pra ajudar a gente a crescer, e se você não é inscrito, se inscreve, se você conhece pessoas que ainda não são inscritas, manda um convite. A gente vai ficando por aqui, até a próxima, tchau! Tchau!